E ó, a rodonave da Stilustu está nesse momento se preparando para decolar Vamos viajar, vamos ali a Sergipe Nossa querida Aracaju Tchau Natal Deus no comando sempre, amém Olha esse som do negócio É gostoso, é gostoso Feito cada vez João Pessoa 53 km Recife 160 km Maceió 410 km Beleza minha turma Meu querido Jâncio Isso aí é meu instrutor, meu professor na condução da rodonave G7 LD 1600 Top das relaxas, viu? Da Stilustu Aí é BR-101 Paraíba Acabamos de sair do estado do Rio Grande do Norte Estamos vindo de Natal E o final do compromisso vai ser ali Sergipe Aracaju Vai Deus aí Vai Deus BR-101 km 36 36 É o que a gente já rodou no estado da Paraíba Vai dar É isso meu instrutor? Sim senhor É isso aí minha turma Estamos em Campina Grande Campina Grande 200 metros Na Paraíba Siga em frente Olha a voz Bota a voz da mulher Meu patrão Aí Fala aí Depois eu boto uma voz da mulher pro senhor Bota o dente, tá macio Isso Que a sua esposa não fica com ciúme, né? Tem que ser a voz da mulher Que a sua esposa não fica com ciúme A voz da sua esposa tem que ser mais doida do teu dela Tem que botar a voz da mulher então? Tem também Tem também Sério mesmo, sem brincadeira Ela grava lá E você bota Eu também avisava Tá grava lá É de controle? É Acima de 180km por hora aí Ah, é É Eu me monto quando eu tô aqui pra 200km por hora Quando eu tô com depressão na BR Eu sinto que ela sai as duas rodas do asfalto Tá caro Levanta gente As duas rodas você sente assim aí Ela só fugiu, sabe? Ah Volta Levanta os pneus Levanta os dois pneus Você sente E ela fica Fica levinha Depois ela volta Mas também você não sente Ela não Você não presta É pesado, né? É, porque ela é pesada Você não presta a vontade não Mas você sente Ela dá aquele negocinho E ela volta rápido Sério Dejar o carro aqui Se ratar aqui vai pra dentro E o cara rata, hein? Ah, vem uma coisa de recifo ali Ele mostra as resíduos ali Ali é Pode deixar Já vai lá Não tem sentido ser arro 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 Olha aí Combi, 14 km Recife, 107 km Maceió, 360 km Não tem sentido ser arro 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 Fala, minha turma Ó, bem-vindo É o Côme Côme Filapé Patrimônio Histórico Pernambuco, viu? Estamos no estado de Pernambuco Goiana, 8 km Incaraçu, 39 km Recife É a capital do estado Do Pernambuco 64 km Fala, minha turma Já estamos em Recife Pra quem não sabe Recife é a capital Do estado do Pernambuco, viu? Trânsitozinho intenso Ali mais à frente Velocidade média De 45 km por hora 500 metros a dele Maceió, Aracajú, Salvador Ô, Aracajú Ponto suave Em 200 metros Vem a direita A resta da faixa mesmo E aí? Direita Essa faixa mesmo Que estamos Linha direita Correr em cima, tá? É isso, é cinco anos aqui É Toda vida direita Aí você cair pra dentro Acabou a sua história Aí, meu amigo É um problema É sério 60 km Vamos ficar nessa avenida Prazer E aí, minha turma Paradinha aqui na cidade De escada Em 200 metros Vai Paradinha para o almoço Mascaria chimarrão Rádio E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Perímetro urbano, São Miguel dos Capos Perímetro urbano, São Miguel dos Capos